Você foi muito paciente conosco. E muito útil. Obrigada. É, essa paciência tá começando a ficar desgastada. Mas é claro. Pode ir lá fora. Senhor Joyce. Até que enfim. Achei que quisesse conversar. Não sabia a história da minha vida. Estava no meio dessa coisa toda. Deve compreender que precisamos descobrir exatamente o que aconteceu. Ouvi dizer que a culpa tá caindo só no Paul. Que façanha. O Paul Serene sempre dançou conforme a própria música. Sabe disso? Ele e os delírios que ele tinha prejudicaram demais a Monarch. Mas ainda podemos resgatar essa empresa. Você seria muito útil. Não é a mesma Monarch. Entende, Senhor Joyce? Suas qualidades excepcionais são óbvias. E com certeza nós podemos ajudar com o nosso conhecimento. Um pode ajudar o outro. E com certeza nós podemos ajudar com o nosso conhecimento. Amém. 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 Antes, hein? Quantum Break. Oh! Para! Volta aqui, caralho! E aí 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 Garagem. Parece que é assim que eu vou sair daqui. Eu só precisava passar pela garagem. Parecia ser bem simples. É verdade que o hatch foi baleado? Olha... Inimigo identificado! A todos os funcionários. Jack Joyce escapou da custódia e se encontra na garagem do prédio de Pete. Inimigo identificado! Jack Joyce escapou da custódia. Ele deve ser neutralizado, custo que gostar. Fogo de cobertura! Lançando uma granada! Lançando uma granada! Lançando uma granada! Amém! Lançando uma granada! Ficou! esse alarme não vai facilitar minha vida nem um pouco tem que ter um jeito de sair puta merda ok legal já chega ah é assim que eu gosto beth achei aquele equipamento pra você mas a doutora amaral tá na festa pois é acabei de vê-la quer ser meu convidado de honra é guarda uma coxinha pra mim tô indo te encontrar disseram que a pessoa que atirou a frente não tem da empresa calma aí sim não tô sozinho a gente se vê na festa que beleza e no campo de visão puta merda joys continua e 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 Puta merda. Ok. Meu Deus. Ah, é assim que eu gosto. Bete, achei aquele equipamento pra você, mas a doutora Amaral tá na festa. Pois é, acabei de vê-la. Quer ser meu convidado de honra? É, guarda uma coxinha pra mim. Tô indo te encontrar. Disseram que a pessoa que atirou no hatch era alguém da empresa. Talvez você junte a gente, mas você entra de novo. Não tô sozinho. A gente se vê na festa. Que beleza. O que? Deixa eu voltar. Alves, tá nesse local. Câmbio! Perido! O quê? Porra! Gente, scull! O quê? Ao redor dele! Impossível! Passe! Desculpe o inimigo! Câmbio! Volvemos para o nosso lado! Está no campo de opção! Esse era o último deles! Preciso das coordenadas do Joyce o quanto antes. O atual da Monarch está indo interceptar. Guarda! Acabei de vê-lo entrando na galeria de túneis perto da festa. Dava pra ver a mansão onde o baile aconteceu. Eu tinha que dar um jeito de chegar lá. De novo! Dava pra ver o campo de energia de outro neutralizador de Cronon da Monarch. Ele sugaria os meus poderes. Eu tinha que achar um jeito de desativá-lo. Meus poderes não vão funcionar dentro daquela esfera. Melhor tomar cuidado. A segurança está pesada. Talvez seja melhor desligar aquela máquina. Alguém traz um serene pra cá! Valeu por me avisar. Aí vamos nós de novo. Hora de laçar! Acredito! Tem que ir! Tem que ir! Assim que eu gosto Isso é o 8 Você estava indo para a festa. Qual era o seu plano? Eu tinha que chegar até a Doutora Amaral antes do lapso acabar e a monarquia sabia que eu estava a caminho. O que você estava indo para a festa? A Bette deve estar aqui em algum lugar. Preciso chegar até ela antes que o lapso acabe. Um traidor atirou no Sr. Hatch durante o discurso. Eu imagino que tenha sido a Bette Wilder. A gente sabe que não foi ela. O Hatch queria criar um caos na monarquia. Qual a melhor forma de parecer inocente? A Bette Wilder Com um pouco de sorte vamos embora. Ok. Você primeiro. Qual o plano quando a pegarmos? Ok. Podemos usar esse método. Que merda. Aquele drone. No lugar errado e na hora errada. Literalmente. Jack, a Doutora Amaral está aqui dentro. Precisamos chegar até ela antes do tempo voltar ao normal. Jack, tira ela daí antes do tempo voltar ao normal e esse drone faça pecadinha da gente. Vamos lá, Doutora. O que é isso? O que? Jack, estão fechando o portão. Vamos ficar vulneráveis se você não abrir pra gente. Vou dar um jeito nisso. Dá o fora assim que conseguir, tá bom? É a minha deixa. É a minha deixa. Agradeço a todos. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vai lá e vê o que é. Vai lá e vê o que é. Vai lá e vê. 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 É o que isso é impossível. Beleza, Maron. Bora consertar uma máquina do tempo. Já disse que eu vou tentar. Surgiam cada vez mais provas contra Sofia. Não dava para ignorar tudo isso, apesar de tudo o que tínhamos vivido. Ela sabia que você não sobreviveria sem aqueles tratamentos. E ela os levou embora. Se ela tivesse virado a casaca sabendo tudo o que sabia, o prejuízo seria imensurável. Os dados da Sofia sempre foram bons. Vou confiar em suas conclusões. Temos que analisar as contas e fazer os preparativos de ativação do protocolo salva-vidas de uma vez. Certo. Eu vou levar o laptop ao departamento de ciência. Não, prefiro fazer eu mesmo. Tchau. Quero revisar as contas da Sofia. Se ela estiver certa, a ruptura evolui com muito mais rapidez do que imaginávamos. Você sabe o futuro. Não é o caso da doutora Amaral? Será que o protocolo salva-vidas sequer tem viabilidade para ativação? Ela quer te convencer de que o cronograma está errado. Por quê? Para você se apressar e cometer um erro? Há pessoas contra você. Talvez ela seja uma delas. Ela não é. Você está disposto a apostar seu plano inteiro nisso? Imploro a você. Adie a ativação, Paul. Deixe-me colocar ordem nas coisas, antes que isso saia completamente do controle. Como prefere continuar? Tinha alguém conspirando contra mim. Alguém muito próximo. Martin Hatch? A Sofia Amaral? Eu só podia confiar em um deles. Beleza, Amaral. Bora consertar uma máquina do tempo. Já disse que eu vou tentar. Surgiam cada vez mais provas contra a Sofia. Não dava para ignorar tudo isso, apesar de tudo o que tínhamos vivido. Ela sabia que você não sobreviveria sem aqueles tratamentos. E ela os levou embora. Se ela tivesse virado a casaca, sabendo tudo o que sabia, o prejuízo seria imensurável. Tem razão. Precisamos manter o plano original. Não importa se os dados da Sofia são bons ou não, não vamos mudar. É óbvio que fomos prejudicados. Monta uma equipe e descobre com quem ela está trabalhando. Na verdade, já tem uma novidade a respeito disso. Acabaram de tirar isso do vídeo de segurança. Meu Deus, é ela. Quem? Ela, Martin. Ela é uma das nossas funcionárias. Como é que... Somos grandes demais para você fazer uma peneira. E não sabíamos quem ela era até agora. Beth Wilder. É uma das operadoras. Já colocamos uma equipe atrás dela, mas... Não vamos conseguir matá-la ainda. Como ela pode estar trabalhando com o Jack? Como ela conhece ele? Já te falei, Paul. Não podemos confiar no nosso pessoal. Quem sabe até onde isso vai? Descobra isso. Beth Wilder. Era a primeira vez que ouviu o nome dela. Mas ela havia andado por lá, pelo passado. Onde tudo começou. Ela estava aqui todo esse tempo. Conspirando contra mim de dentro. E ela não era a única. E ela não era a única.